Adeus, Zanfa. Oi. Mataram o cara na pedrada. O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Mataram ele na pedrada. Mataram o cara na pedrada. Qualquer loja, Zanfa. Qualquer loja. Qualquer loja, Zanfa. Qualquer loja, Zanfa. Compre todo mundo. Compre todo mundo. Eu não vou dar conta de comprar. Os 200 não dá, não. Vai! Passou uma mulher! Você que é o tijolo, Zanfa. Meu Deus, cara. Bum, 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 bum.